Meu nome é Antônio José Teixeira, sou capitão de Marguerra da Reserva da Marinha e sou considerado um dos pioneiros da presença do Brasil na Antártica, do Programa Antártico Brasileiro. A minha ida para a Antártica se deu através do navio Barão Interfé. Eu fui convidado pelo comandante do navio Barão Interfé, em razão especialmente da minha formação profissional. Eu sou hidrógrafo, no mundo civil é considerado também, chamado também de oceanógrafo. E fui convidado pelo comandante para participar da Operação Antártica 2, que foi a comissão pela qual foi instalada a Estação Antártica Comandante Ferraz. Então nós saímos do Rio de Janeiro, fomos para a Antártica diretamente, montamos a estação e eu fui incumbido no navio, a minha função no navio, como chefe do Departamento de Hidrografia e Oceanografia, de fazer o levantamento hidrográfico da área onde foi estabelecida a estação, na Baía do Omegantado. Esse trabalho demorou duas comissões, uma primeira comissão neste ano, de 1984, e outra em 1984, 1985, e resultou esse levantamento na edição da primeira carta náutica brasileira na Antártica, assim que eu fui para a Antártica. Depois a minha vivência continuou em assuntos antárticos e chefei a estação, a Antártica Comandante Ferraz, depois dessas duas comissões do navio, no ano 85, 86, em um período de verão, onde a estação ainda não era ocupada por ano inteiro. Era verão, nós saímos, nós fechávamos as estações, mas fechar é um termo, na Antártica não se pode fechar, por questões de dar chance de sobrevivência a outras pessoas em risco, as estações, os refúgios ficam abertos, não ficam trancados. Para caso uma outra equipe? Para caso uma outra pessoa, outra pessoa, deixa-se alimento, alguma coisa de sobrevivência para quem queira ocupar. Então, nesse período, a nossa estação, depois do verão, ficava de portas encostadas, mas não, trancadas. Somos uma civilização tropical, sem experiência em mar gelado, em conviver com gelo, e isto era o desafio de vencer esta novidade, este novo, não é? E nós saímos muito bem nisso. A gente ia descobrindo esse contato aos poucos de homens tropicais que tinham condições ambientais muito adversas, navegar do gelo, com riscos que a navegação no gelo, a presença de icebergs, depois a busca do local da nossa estação, que foi um... procuramos por vários pontos que imaginávamos que podíamos colocar, e não conseguimos, voltamos ao início da Baía do Almirantado, e a escolha da nossa posição, da nossa estação, se deu por uma informação colhida. Quando viemos, chegamos à Antártica, fomos primeiro, a primeira estação que visitamos foi a estação de Artovsk, que é a estação polonesa que fica no início, na boca da Baía do Almirantado. E lá os poloneses disseram, se vocês não encontrarem lá para baixo, nós temos um local excelente aqui para voltar à estação. E foi assim que nós, buscando embaixo, as condições eram impróprias, ou não tinha espaço para entrar à estação, ou não tinha meios de um navio chegar próximo, enfim. Voltamos à Baía do Almirantado e lá encontramos uma baía paradisíaca, com um local onde tinha uma estação inglesa, que era a chamada Base G dos ingleses, que eles abandonaram, que nós, então, montamos ali a nossa estação, pequena no início, que depois foi ampliando. As pessoas pensam que, ah, bom, não tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para fazer. E nas primeiras versões da estação, era de corrigir a estação. A estação foi estabelecida com oito módulos, depois ela foi ampliada até mais de 60 e tantos módulos. E, obviamente, a temperatura, as condições ambientais, levavam a gente a detetar defeitos, essa coisa, e tínhamos que ir corrigindo isso ao longo do tempo, relatando para ser corrigido para a expedição seguinte. E, então, essa ocupação era permanente nossa, a ocupação dos pesquisadores com a sua parte científica, no verão, com muita atividade de ciências da vida, com biologia, com animais, com pesquisa no mar, de pesca, e todas essas questões que a estação permitia ali, com sua embarcação. E, em terra, muito mais a questão de geólogos, no verão, geólogos, ciências da atmosfera, do INPE, o INPE predominando, na época, nesse segmento de pesquisa. E, no inverno, já se tinha uma atividade reduzida na área de ciências da vida e na área de geologia. Então, ficavam praticamente, aquelas que podiam ser praticadas, uma redundância, mas aquilo que poderia ser feito com o mar coberto, já não havia mais animais, já não se podia mais ter acesso à água do mar para pesquisa. E, então, aí predominava a pesquisa na área de ciências atmosféricas. E a questão da... No verão, é uma atividade muito intensa na Antártica. A gente recebe outros navios, a visita de outras estações, de colegas de estação próxima, porque estamos numa área mais, eu diria, mais populosa da Antártica, será, certamente, ali a Ilha Rejós, onde estamos estabelecidos. Temos estação chilena, chinesa, russa, uruguaia, não quero esquecer de uma coreana, argentina, equatoriana, polonesa, peruana e brasileira. Então, isso está, assim, muito próximo, porque tem a pista da estação chilena de Frey, então, na ponta da ilha, não é? E, então, o que faz com que as estações estivessem se concentradas ali pela facilidade logística de atravessar. Então, a vida é muito intensa, visita de outros colegas de estação e até mesmo de navios, de pesquisa de navios turísticos, que lá chegam e eles não querem ver só. Eu sempre brinco, faço essa citação, que os turistas não querem ver só as focas, quer ver as pessoas que estão lá. Vocês também são pontos turísticos. É, da via, nós, isso, e os comandantes, incluindo os navios, sempre tentam manter muito boas relações com os chefes das estações para poder ter acesso às estações com os seus passageiros. Ainda no inverno, isso, você está gravando? Sim, pode falar como é que é no inverno. Já no inverno, o isolamento é muito maior. A gente, para ter... Os navios não têm mais acesso, porque o mar se congela. E todo o apoio que a gente tem passa a ser através da Força Aérea Brasileira, pousando na estação chilena e de helicópteros chilenos, quando disponíveis para fazer alguma... se houver alguma emergência de nossa parte. Por isso, é que a preparação para uma estação dessas deve levar em máximo, em consideração, a autossuficiência. Não se pode ter apoio. Às vezes, mesmo querendo nos ajudar, não nos podem ajudar pelo isolamento em que estamos. Então, isso daí tem que ter sempre comida, combustível e os meios possíveis para a sobrevivência agora, durante um ano inteiro, que é a duração da expedição dos atuais chefes, da equipe de estação e de pesquisadores. A proximidade de uma estação não deve ser tão grande que haja interferência permanente. Todos nós estamos em boas distâncias uns dos outros. A distância boa para apoiar e suficientemente próximo para apoiar e suficientemente distante para não interferir. Agora, sob a questão da convivência antártica, esse lema da paz e da ciência é muito apropriado, porque, na parte de apoio, há uma solidariedade realmente muito maior que nos outros continentes. Isso, sem dúvida alguma. Então, se acontece alguma coisa, todos tentam, com seus meios, apoiar. O convívio é muito fraterno. O convívio há visitas de uns aos outros, em datas nacionais, em datas especiais. A atitude, a postura de um antártico é de limpeza do ambiente, de quem fuma não pode jogar uma ponta de cigarro, tem que levar alguma coisa, botar no bolso. Enfim, todo o lixo que é produzido lá é retirado de lá, entendeu? Pelo menos na nossa estação é assim. Então, é compactado e trazido de volta ao continente. Então, há esse enorme cuidado ambiental. Não levar espécies exóticas, ter cuidado até com a sola do sapato, se andou em locais em que possa levar alguma semente, alguma coisa, que possa introduzir espécies não autóctones ali. Mudou a minha vida. Mudou a minha vida. O que ocorre é que essas lições de vida na Antártica, o momento em que você tem de reflexão, de autoconhecimento, nos momentos de isolamento, é essa questão de tudo que eu disse para você, da hospitalidade, da solidariedade, enfim, com o próximo. Tem que ser uma equipe, realmente. Se não sabe trabalhar em equipe, tem que aprender a trabalhar em equipe. Então, para mim, foi um mundo novo que se abriu, sabe? E a minha vida de marinha se pautou ligada à Antártica de alguma forma. porque mesmo depois que eu saí da marinha e fui trabalhar no Ministério da Ciência e Tecnologia, no CNPq, no Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, eu estava ligado aos assuntos do mar e da Antártica. E representava, muitas vezes, essas instituições na Comissão Interministerial para o Recurso do Mar. Então, essa experiência Antártica foi o que me deu caminhos, orientou o meu caminho, profissional e pessoal. E as pessoas, quando a gente fala que foi a Antártica, é incrível como as pessoas lhe olham de forma diferente. É como, aqui no Brasil, é como se o americano dizem que eu fui à Lua, mais ou menos, guardando as devidas proporções. É assim. Há um interesse de todas as pessoas, porque a Antártica é mítica, de querer saber como é lá, como as coisas passam, como é o ambiente. Então, há um enriquecimento pessoal com isso. Eu tenho muita saudade daquele tempo. Aquilo foi um marco na minha vida. A minha vida ficou marcada dessa forma, que, embora eu não tenha lidado só na minha vida, eu lidei igualmente com outros assuntos do mar. Mas aí ficou como uma tatuagem em mim que as pessoas me veem como o sujeito que esteve na Antártica. Não quer saber se eu estive no mar, que eu adoro. E na Antártica? Você pode perguntar, falar de qualquer outra coisa, até de tímido coração, mas o pessoal quer saber de Antártica.